Música Olá pessoal, bom dia! Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês umas noções básicas de arremesso com carretilha, tá gente? No dia anterior eu coloquei como é que você faz aqui, pra você fazer um pezinho, pra você ficar treinando as suas varas vagas, tá? Esse pezinho aqui eu fiz esse, mas você pode fingir de rédeo, com peso diferente pra você aprender também a regular a sua carretera, tá? Então, primeiro de tudo você vai saber como é que você tem que colocar a sua linha, a gente tem que estar muito apertado, tá? Em outros vídeos também que eu coloquei, eu coloquei como se deve colocar a linha, tá? De multifilamento dentro da sua carretilha corretamente pra que não tenha problema de cabelo, certo? Outro detalhe, a regulagem. Notem que você tem aqui a sintonia afim, tá? E aqui, do outro lado, o freio centrífago, tá? Também é muito importante, tá? Tem o centrífago e outras carretilhas você tem o freio magnético, ok? São essas buchas aqui que você ativa e desativa, tá? Na medida do possível, tá? Você vai desativando e ativando por causa de vento e pra precisão de arremesso, ok? Você tem aqui a sua isca, sua frente, né? Tá a isca, certo? E o que acontece? Pra você regular a sua carretilha, você tá perdido e está lá na ponta, você põe a sua varia nessa posição, tá? E você, por exemplo, aqui ela vai estar desregulada, ok? Você vai apertar o seu gatinho, bateu no chão, bateu no chão e o cabeleireiro, não tá errado, tá? A partir do momento que eu abro, a isca desce, olha o cabeleireiro, isso aqui tá errado, tá? Então o que você faz? Você tira o cabeleireiro, recolhe, aperta totalmente aqui a sua freio mecânico, A sintonia fina, como é que fala, né? Ó, nota que eu abri e o tambor não girou, tá? Tá errado também, tá? Tá aberto aqui, ó Tá aberto e o tambor não girou, isso tá errado O que eu faço? Eu vou aqui no meu freio mecânico, na minha sintonia fina, no meu freio mecânico E vou soltar ligeiramente Fora, tirar o dedo da frente, ó Eu vou abrir A isca desceu A isca desceu e o tambor não deu o cabeleireiro Olha, não deu o cabeleireiro Vou recolher Vou abrir novamente e vocês vão reparar Ó, descendo devagarinho Bateu no chão E não deu o cabeleireiro Mais uma vez Ó Você pode abrir mais Vou abrir Tocou no chão E não rodou Se você quiser, você pode abrir mais um pouquinho a coisa aqui Mais um pouquinho Vamos abrir mais um pouquinho Pra ver a reação Aí está desce um pouco mais rápido Mas também não tem problema Ela não rodou Essa regrada já está ótima Vou abrir Tocou no chão E não deu o cabeleireiro Tá Então vamos pra próxima Essa regrada é muito mais de peso de isca Ah, como assim? Por exemplo Você está usando uma isca muito leve Eu aconselho você a abrir Quatro buchas Cinco buchas Se não é um arremesso Ela não dá cabeleireiro Na hora da saída Não dá cabeleireiro E na hora de isca também Tem iscas muito leve Que eu chego a usar Todas as buchas abertas Tá Aqui eu estou usando quatro Porque eu não tenho necessidade de muito Eu vou mostrar os arremessos pra você Tá Outro detalhe Como você deve pegar na sua vaga Tá Certo Modo certo de pegar Note que ela é curtinha Tá Essa aqui é uma adiação Semi rápida Que eu vou utilizar pra roubá-la Certo É isso aqui Pega a sua mão Dois dedos aqui embaixo Dois dedos no gatilho E o outro O seu dedo indicador Apontando pra dianteira da vaga Que é o que vai te indicar Como você vai trabalhar Certo O dedão Em cima do tambor E em cima do gatilho Tá Isso vale pra qualquer lado Bata a gente Em cima do Tambor Em cima da linha Em cima do gatilho Por quê? Quando você já Aperta aqui Você já segura a linha Então você larga Quando ela bater na água Você põe a mão em cima do Em cima do tambor Ok Você larga Ele roda Bata na água Você põe ele em cima do tambor Pra evitar a cabelinha Trava E começa o trabalho Tá Esse é mais um detalhe Agora Você fixou o peixe É grande Isso aqui tá errado Tá Tentar fazer uma alavanca Você vai quebrar a vara Porque o limite No máximo é Certo Outra coisa Apoia Teu antebraço Aqui ó Assim ó Que você consegue Trabalhar com a ação da vara A carne aqui É muito diferente Você trabalha com a ação da vara Certo? Você física Deixa o peixe correr E coisa e tal Mas a hora que o bicho Pede a mesmo É na ação da vara Você tem que prestar atenção A ação da vara Tá Outra coisa Isso aqui Tá errado Tá Remensado Assim tá errado O certo é aqui Tá Dois dedos abaixo Um dedo no gatilho E o outro dedo de campo Tá Dedão Em cima do tambor E no gatilho Dedão Em cima do tambor E em cima do gatilho Essa é a posição correta Pra você trabalhar Então vamos com os arremessos Que eu fico em cima Notem que aqui em cima Tem uma estrutura Então não posso fazer o arremesso Por cima Tem que fazer o arremesso Por baixo Ou de lado Tá Então Se for de lado Você carrega a ação da vara aqui Ok Você vai pegar a ação da vara aqui Vai apertar o gatilho Vai carregar pra trás E vai dar pra frente Tem um dos testes Faz aqui Olha só Tá aqui Certo Carrega a ação da vara E joga Só isso Olha Os quatro dedos mais ou menos Da coisa pra baixo Estrela a carretilha Já toca o dedo em cima do tambor Carrega ação da vara e joga Tá Você puxa pra trás e joga Aqui também a mesma coisa Desse lado de cá Tá A sua frente A condição é essa aqui Sempre reta Você fica sempre reta Ok Carregação da vara E joga Tá Vou tentar pra mostrar Pra vocês Como é que você deve arremessar Por cima Ok A posição que você deve arremessar Então É A carretilha Você não deve fazer isso aqui Pra trás e jogar Isso é errado Tá Pra trás e jogar Tá errado O certo é você arremessar De frente Ok Sempre de frente Assim Então você vai fazer o que? Você puxa pra cá Certo Engrava aqui Vai encostando o seu corpo Notem que o carro está encostando no meu antebraço Tá A parte da onda de vela Você vira pra baixo Tá Do lado direito a mesma coisa Levanta Até o Meio dia Aqui vai trabalhar seu pulso Você deita aqui Seu pulso Você descança seu pulso Certo Quando você chegar aqui em cima Você vai É ação da vara Que vai fazer o trabalho Ó A vara é em velha Tá Então o que acontece Você vai Trazer aqui atrás Tá Máximo isso aqui Certo Abre o gatilho Aperte o gatilho Segura pro dedo na linha Quando você for ser aqui ó Que bater no seu antebraço Que vai formar meio dia Você abre O seu dedo E deixa isso cair E vai acompanhando Quando bater na água Você põe o dedo na carretinha Põe o dedo também Entendeu? Outra forma também Que o pessoal usa muito E é muito boa É você Fazer do mesmo jeito Mas você apoiar com a mão Aqui Já vai te dar um apoio melhor Pra você revensar Vai dar Uma envergadura na vara Muito melhor Tá Então a mesma coisa Você vem aqui Pode segurar com ela A mão aqui Ok E quando chegar lá Na frente Você já Abre o dedo E libera Não é força É ação de vara Ok Vamos tentar um arremesso De fronte Pra vocês terem uma noção Como é que a gente joga Com a estrutura Assim como eu não estou Podendo jogar aqui Por cima Pra vocês terem uma noção Como é que é Jogando de frente De baixo pra cima E de lado Jogando de lado A estrutura Uma vez cada lado Isso é pra você treinar Na sua casa Ó Pronto aí Que eu apoio pra baixo Fica ação da vara E volta Ok Pronto Pronto De frente Ó É Abre a estrutura Abre a estrutura Mais próximo dela Ó Abre o vaso Ó E Aonde você quer Você vai treinando Na garagem No campo No futebol Vai Vai sentando Vai No bando até Entendeu Né O negócio é você treinando Até a hora que você Acha que você está bom Ou você joga Para acertar A garrafa Ou você joga De braço Que não está no galho Que você tem que Ficar perto de cigarro O negócio é você Fazer um remesso Treinar um remesso Naquele lugar Que você quer jogar Ó Cima da garrafa Esse é o primeiro remesso Como você sabe Onde você tem uma estrutura Aqui ó Dessa carteira Mas tem um treinado Aqui Para você Fazer o seu treino Bom Então Inscreva no canal Compartilhe Tá Espero que tenha ajudado Muita gente Nessa questão Para acabar de ver O limite da cabeleira Tá Isso que eu estou fazendo Aqui com a carretilha Dá para fazer também Com o moedete Com o moedete light Aí Dá para você treinar Do mesmo jeito Tudo é prático O negócio é você Se adaptar Ao material Que você tem Tá E Para não ficar Nessa diretor Ok Um abraço Não se esqueça De se inscrever Compartilhe a gente Muito importante Comentem aqui Embaixo Direitinho Conteiro Que vocês têm Eu estou deixando No link Na descrição Vocês podem mandar E-mail para mim Eu respondo Todos os e-mails Para todo mundo Todo o Brasil Para quem quiser Ok E é isso aí Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau